O juiz Luiz Cândido de Andrade Vilaça proferiu na última sexta-feira sua decisão sobre o acordo extrajudicial celebrado entre o município de Caicó e a construtora Nova Geração, responsável pela tão propagada conclusão das obras de pavimentação asfáltica do município de Caicó. Haviam três aditivos não assinados que ocasionaram a perda da vigência e do objeto do contrato originário. Para entender melhor sobre isso, porque é uma obra importante que está em jogo aqui em Caicó, nós convidamos o procurador jurídico do município, doutor Sérgio Magalhães, e ele já está aqui ao vivo nos estúdios. Doutor Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da 95. O que é que significa essa decisão da Justiça de que, no caso, decidiu, tornou o contrato vencido ou extinto? A obra, ela deixa de existir? Ela não deixa de existir, Marcos, mas o contrato com a construtora praticamente sim. O que acontece é o que nós temíamos ao analisar o contrato, assim que assumimos, e que foi verificado que o contrato não havia assinaturas há mais de 90 dias de prorrogação de prazo. Apenas uma assinatura no dia 15, que foi aquela questão de que Marcos já estava assumindo, que tinha uma assinatura de batata, mas os demais meses, os 90 dias, o contrato estava em aberto. E, diante disso, na tentativa, até algumas pessoas questionavam, ah, mas uma simples assinatura, é isso? Uma simples assinatura é o suficiente para fazer com que você não tenha reconhecimento de um contrato. E, para mesmo testando o município, a gente tentando ver se poderia viabilizar, e aí tentamos fazer um acordo junto com a empresa, mas o judiciário também entendeu, da mesma forma que nós entendíamos, de que não existe validade aquele contrato, mas ele passou do período de ter sido assinado e, infelizmente, agora teremos que fazer uma nova licitação e correr contra o tempo, para que a gente não perca esse recurso. Para que o ouvinte possa entender, no caso, tivemos aí, então, perda de prazo, ou seja, demoraram demais assinar cláusulas do contrato? Não, não assinaram. Não foi assinado? Não foi assinado. O contrato vinha, o contrato e o contrato são as renovações. Essa empresa aqui, para que o ouvinte possa entender, essa empresa aqui, no caso, a nova geração, foi quem começou a obra desde o início? Isso, ela começou e ela vinha executando a obra. Aí, o que acontece? A cada três meses, esse contrato tem que ser renovado e esses contratos não estavam sendo renovados. Então, passaram-se 90 dias, ou seja, foram três períodos de renovação e o contrato não foi renovado. Então, perdeu a validade do contrato. Mas o contrato inicial, ele existia, ele tinha? Tinha o contrato inicial, mas o contrato com a prefeitura e a construtora, que é o contrato para poder a construtora dar continuidade ao serviço, esse contrato, simplesmente, eles não foram assinados. Então, a construtora estava trabalhando de forma irregular. Quando nós detectamos, para poder até fazer pagamentos para a construtora, não tinha mais o que fazer, porque já tinha passado do prazo, há 90 dias, o gestor anterior estava afastado e não tinha o que fazer mais. O contrato que deveria ter sido assinado não foi. Então, ajuizamos para ver se, para o município não tomar um prejuízo, tentar com o judiciário se tinha uma situação que a gente pudesse resolver, alegando, principalmente, que teve aquela mudança, tentar ver se havia alguma possibilidade. Mas, infelizmente, o próprio judiciário reconheceu que a falta de assinatura no contrato realmente não dá legitimidade ao contrato. O contrato se expirou, acabou esse contrato. Então, tem-se que fazer agora uma nova licitação. Agora, algumas ações foram feitas, por exemplo, entre o município e a empresa, mesmo com esse contrato vencido, isso pode trazer algum prejuízo para o município? Foram feitas, algumas ações foram feitas. O risco que perder, porque nós agora vamos ter que disparar um novo processo licitatório, para tentar garantir, ainda há um saldo de 4 milhões desse convênio para ser usado. É de 5 milhões de reais. Era 5 milhões, né? Usaram 1 milhão. 1 milhão, tem 4 milhões para ser usado. E eu preciso ver junto agora com a gestora do contrato, se a gente consegue um tempo hábil de disparar uma nova licitação, sem que a gente possa perder ainda esse repasse. Agora, vamos aqui, para apontar aqui o nosso ouvinte, já foram investidos 1 milhão de reais, desse contrato de 5 milhões de reais, e assim, pouca coisa foi feita, né? Esse 1 milhão de reais, por exemplo, foi bem investido, foi bem empregado, ou isso não faz parte da investigação, esse tipo de informação? É, Marcos, eu não tenho essa informação, porque é uma informação técnica da área de engenharia, da área de fiscalização de contratos. Então, assim, eu não posso lhe afirmar se foi bem empregado, onde foi utilizado, essa parte especificamente, não. Pela parte, apenas a parte jurídica, né? Que era o que estava errado. Então, essa parte de execução do contrato, eu, sinceramente, eu não tenho essa informação. Vai ser feita uma nova licitação, ou vocês pensam em consertar o erro com a própria empresa? Não tem mais como consertar com a mesma empresa, porque o contrato já foi declarado nulo, não tem mais. A própria justiça reconheceu que não tem, que esse contrato não tem viabilidade nenhuma, porque ele não foi assinado devidamente na época que era para ser assinado. Então, ou uma nova licitação. Então, assim, hoje, como foi na sexta-feira já, hoje eu vou me reunir com a equipe da procuradoria, né? Para que a gente possa analisar quais as melhores medidas, né? Ver junto com a equipe de fiscalização do contrato, Dona Rita e Natal. Então, a gente está muito preocupado sobre esse risco de não ter tempo hábil e perder esse valor. Quer dizer que existe o município corre-se, perder o valor aos 4 milhões de reais? Aí, no caso, ele volta para o governo federal? É, ele volta. Se perder o prazo de execução, porque todos os contratos têm seu prazo final de execução. Então, se a gente perder esse prazo de execução, o recurso retorna. E esse prazo até quando? Desse contrato especificamente, eu não sei ainda. Eu estou tentando pegar esse levantamento, pegarei hoje, já junto com Dona Rita, né? Para que a gente possa ver se vai conseguir dar tempo de lançar uma nova licitação. Então, só para deixar bem claro, a gente não tem aqui o objetivo de causar pânico para as pessoas, mas o risco de Caicó perder essa obra do asfalto e não sair do que já foi feito, ele existe? Existe. Não vamos ser irresponsáveis ao ponto de dizer que não existe. Estamos, desde o início, trabalhando para tentar salvar esse contrato. Até críticas que a gente vem recebendo, dizendo, olha, por uma simples assinatura, vocês estão, a prefeitura não retoma as obras. Então, está aí, pessoal. A simples assinatura está aí, que o próprio judiciário não reconhece que esse contrato foi prorrogado. Eu costumo dizer até, como analogia, é a mesma coisa que você pegar uma receita de um médico e ir para uma farmácia sem assinatura, comprar um remédio, você não vai conseguir. Então, em uma linguagem mais popular. O contrato não tinha assinatura, foi desde o início que eu bati em cima disso, que eu fui criticado, porque eu queria ser muito legalista, que isso poderia ter resolvido. E o que fizemos? Nós, a procuradoria, que deixar claro, eu não sou o único, nós temos, eu tenho um procurador adjunto, o doutor César Fechini, que nós nos reunimos para ver a melhor saída. Tem outros procuradores, tem o doutor Arthur, o doutor Alex, que isso é uma decisão de colegiado. Nós nos reunimos para ver a melhor saída. E a melhor saída foi tentar salvar o contrato ajuizando. Mas o próprio judiciário também não reconhece a validade das assinaturas, por não ter assinatura dos contratos. Você traz aqui um fato novo, porque muitas pessoas comentando o porquê dessa obra do asfalto, ela não ser retomada, até se falavam, por exemplo, em dinheiro. Pelo que se observa, dinheiro tem. Tem dinheiro, tem. Agora, o principal impedimento para que as obras sejam retomadas, no caso, era essa judicialização. O principal impedimento foi o erro de não ter assinado a prorrogação dos contratos, aditivos contratuais. Não foram assinados durante 90 dias aditivos contratuais com a empresa. Ou seja, a empresa estava trabalhando de forma ilegal. E tentamos recuperar isso. Por quê? Porque não tínhamos como o novo governo assinar, porque não era na época dele. E aí, por isso que a gente ajuizou. E a justiça pensou, infelizmente, do mesmo jeito que nós pensávamos, que não tinha saída. Antes de trazer aqui, Joelmo, o nosso ouvinte Danilo Talmo, que inclusive já trabalhou na prefeitura de Caicó, ele vai fazer aqui a inserção e correção, mas o dinheiro não se volta, nunca existiu, na verdade. O dinheiro só é liberado do governo federal quando se apresentam medições executáveis. Mas pelo menos existem os recursos garantidos de 4 milhões de reais. Olha só, o dinheiro está disponibilizado. O dinheiro, quando ele é... Ele não está em conta, por exemplo. Quando ele é empenhado, quando ele é empenhado, porque primeiro ele está previsto e depois ele é empenhado. Então, o dinheiro já está empenhado. Já foi utilizado o milhão? Já foi utilizado. O dinheiro não... Na verdade, o dinheiro pode não estar em conta, mas ele está garantido. Ele está garantido. O dinheiro está ouvindo a conversa. Está ouvindo a conversa. Bom dia, Joelmo. Bom dia, bom dia, Marcos. Bom dia ao nosso convidado. Bom dia para você, ouvinte. Bem, está tanto em conta que um milhão foi utilizado. Tomara que tenha sido bem utilizado. Agora sim, o senhor falou que nós queremos salvar esse contrato. Como salvar se o senhor, quando o Marco questionou, o senhor disse que não tem conhecimento quanto tempo vocês têm para salvar esse contrato. Já deveria saber quanto tempo o hábil tem para que realmente o município não perca esse restante dos 4 milhões de reais, porque se perder é um absurdo. Joelmo, é o seguinte. São várias informações que não dependem exclusivamente do jurídico. Então, nós estávamos tratando de um assunto pontual, que é a questão de conseguir dar viabilidade jurídica para o contrato. Então, recebemos sexta-feira a resposta do judiciário que não há mais essa viabilidade. Então, agora nós temos que ir para a equipe técnica de contratos, que é Dona Rita, em Natal, para a gente agora tentar ver com ela até quando, porque ela é que é detentora dessas informações, que é a área dela. Então, o que é que eu vou saber hoje? Até quando, Dona Rita, eu tenho para poder disparar essa licitação? Aí, agora a gente vai trabalhar em cima dessa posição. Mas vocês agora vão em busca ainda essa semana de tentar resolver isso? Ainda essa semana vocês vão buscar resolver isso? Hoje, hoje, hoje. Só ratificando a informação, foram nove meses sem assinatura de contrato. Nove meses que os contratos não foram assinados. Agora, eu acho que o ouvinte que está em casa pode se questionar, mas espera aí, a obra, ela vinha caminhando normalmente, né? Pelo menos, era o que a gente imaginava nessa questão de legalidade. Se ela fosse, por exemplo, concluída dentro dessa situação de não ter contrato, de não ter assinatura, por exemplo, de aditivo, ela poderia correr o risco de não ser, por exemplo, inaugurada ou o município ser penalizado? Com certeza. Com certeza. A verdade, Marcos, é que nem sempre o que você está vendo acontecer na rua, ela está tendo todo um respaldo jurídico-administrativo. Continuidade de obras necessariamente não quer dizer legalidade de seus contratos, por isso que existe a equipe para fiscalizar contratos, existe o setor jurídico para analisar os contratos, continuidade de obra é uma coisa de execução. Então, está faltando, procurador, um cuidado nesses contratos, por exemplo, eu acredito que o município tem outros contratos, vocês estão tendo esse cuidado de observar como é que se encontra esses contratos, se as assinaturas estão acontecendo, se as obras estão acontecendo? todos esses contratos que estavam em pendências foram judicializados e estamos aguardando outros resultados de contratos. Então, nesse caso, alguns contratos a justiça vai decidir? Ainda estamos aguardando também. Inclusive, essa é uma pergunta aqui do nosso ouvinte João Medeiros, ele gostaria de saber do procurador se o município de Caicó não devia começar a fazer as licitações como manda a lei das licitações, ou seja, na hora da licitação, o município vê as condições técnicas e econômicas das empresas para que assim não se pare as obras públicas com tanta frequência. Esse é o processo normal, especificamente sobre esse contrato que é o que está em pauta, não se tratou da empresa, a empresa não deu causa a isso, a empresa estava trabalhando de forma correta, sem problema nenhum, inclusive a própria empresa disse que tinha o conhecimento de que esses contratos estavam assinados, só que eles não tinham via. Ok, nós temos o prefeito, o prefeito está aqui no telefone conosco, o prefeito de exercício aqui do município de Caicó, o Marcos de Maior está aqui com a gente e certamente deve também querer entrar aqui nesse debate do risco ou não do município de Caicó perder essa obra do asfalto. Prefeito, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Joelma, bom dia doutor Sérgio que está aí no estúdio, acho que o Paulo Jorge que está aí também. Bem, primeiramente eu quero deixar bem claro que desde que a gente entrou a prioridade era todas as obras a gente retomar e concluí-las, mas assim, diante de tudo isso que estava acontecendo tanto a gente quanto os procuradores a gente não poderia cometer esse erro de passar nove meses e não foi possível ter uma assinatura para que o contrato ele continuasse, mas diante de tudo isso que aconteceu semana passada a gente teve a resposta do judiciário já entrei em contato com a dona Rita ela já marcou a reunião quarta-feira na Caixa Econômica então quarta-feira Marcos nós teremos um raio-x melhor de como estará essa situação principalmente do asfalto né então eu quero deixar claro aqui que quarta-feira a gente já tem uma reunião agendada na Caixa Econômica lá em Natal para termos um raio-x melhor dessa situação do asfalto então é possível que esta semana nós teremos ainda tenhamos ainda uma notícia conclusiva se a obra ela vai continuar ou não aqui para Caixa Econômica é isso? isso assim que a gente tivesse essa posição a gente já passa para vocês da imprensa para todos ficarem sabendo dessa situação do asfalto mas a gente está dentro da legalidade procurando fazer a coisa correta Marcos ok prefeito obrigado pela sua participação um abraço bom dia conversamos com o prefeito aqui de Caicó o Marcos José falando sobre essa questão aí da obra do asfalto que claro que é uma preocupação com relação a isso é uma obra importantíssima são 5 milhões de reais 1 milhão de reais já investido Caicó não viu muita coisa sendo feita não é? e se Caicó perder uma obra como essa com certeza será um prejuízo significante é a mesma coisa Marcos em relação a essa praça aqui do lado da Rádio Rural a praça aqui do lado a Dom Delgado alguns ouvintes passaram por a gente conversando com a gente o absurdo que parte da praça está escura à noite além desta obra parada a escuridão que toma conta desse setor que se torna perigosíssimo eu acho que o município tem que tomar as providências para ver em relação iluminar um pouco essa praça para que a população não corra perigo agora é um absurdo também uma obra como esta que a população aguarda além desse do asfalto essa praça Dom Delgado aproveitar aqui e perguntar se tem alguma informação ela está também na mesma situação anterior da obra do asfalto também foi ajuizada e estamos aguardando a decisão do judiciário quais são as obras hoje aqui em Caicó que estão judicializadas por exemplo a UPA ela também está nessa mesma situação não, não a UPA é mais uma questão de um TAC que a gente está tentando uma relocação só da questão daquela drenagem lateral nós temos a pergunta aí se é o Fai essa do CDS nós temos foi judicializada a do Mari mas essa daí foi concluída deu tudo ok e a da da rodoviária também foi ok também foi concluída também judicializada e foi deu positivo conseguimos concluir o processo e a obra quando ela é judicializada enquanto o processo não é julgado ela não pode ser feita nada? não, não quando o senhor fala concluir é porque pode é porque foi o juiz entendeu que daria para a gente dar continuidade o Vitor pergunta se nessa obra do asfalto a Caixa Econômica também não teve nenhuma responsabilidade por exemplo sobre essas irregularidades ou não? porque a Caixa ela fiscaliza a obra? é porque é interessante que assim a Caixa ela está direto ao município o contrato da Caixa é direto com o município e o município faz o contrato com a empresa então assim entre a Caixa e o município está ok que era questão da liberação de convênios mas entre o município e a empresa isso aí é onde está o problema agora é impressionante o ouvinte até faz esse comentário aqui o quanto nós temos uma Câmara Municipal que não fiscaliza com certeza nove meses que essa obra vem nessa peleja aí né irregularidades ou seja a obra pelo que o doutor Sérgio nos coloca aqui está totalmente irregular há quase um ano e a gente não viu até agora por exemplo a Câmara Municipal de Caicó se pronunciar porque estão tão preocupados com a eleição para a presidência da Câmara aí que esquece por exemplo de fiscalizar uma coisa como essa um absurdo uma obra está nove meses totalmente irregular o Marcos a gente está vendo que a cada dia a população ela está ficando assim mais atenta principalmente em reclamação à Câmara Municipal de Caicó eu acho que isso acaba sendo uma reflexão para os vereadores caicoenses já que em 2020 muitos querem voltar a colocar o nome à disposição do povo o povo está atento de Caicó para ter certeza inclusive o telefone aqui está aberto para qualquer vereador que queira participar até para justificar porque é que a Câmara Municipal por exemplo não fiscalizou até agora essa questão do asfalto então a pergunta aqui para o doutor Sérgio se possível pergunta ao procurador sobre a Guarda Municipal qual quando sairá do papel já que já foi aprovado o orçamento para criá-la e tiram uns para o trânsito sem falar que tem um TAC junto ao Ministério Público para criar a Guarda e aí a Guarda Municipal vai ser criada em Caicó e quando essa decisão essa questão da Guarda Municipal quando eu assumi existia já uma decisão judicial que um projeto de lei que acredito que esse projeto já esteja na Câmara houve algumas reuniões e estamos aguardando o decorrer o tempo até as condições do próprio município instituir era de momento mas já existia não foi da minha época já foi na procuradoria do doutor Pedro uma decisão judicial para que o cargo fosse extinto esse pessoal fosse relocado em outra função então assim só que nós precisamos ainda do projeto de lei para extinguir esses cargos é uma questão agora de gerenciamento administrativo no caso extinguir quais cargos os de de vigias transformá-los em guardas municipais então de início não teremos concurso não agora não nesse momento não e tem um prazo para que isso seja realmente oficializado que Caicó tenha de fato a sua guarda municipal não apenas criada mas já trabalhando não prazo estabelecido não tem pelo menos para mim esse prazo não chegou ainda mas vocês pensam em trabalhar com que prazo por exemplo Marcos a partir de eu acho que é uma nova programação uma nova programação a partir do início do ano eu não posso precisar data agora em cima dessa situação não Leonardo Alves pergunta doutor Sérgio alguma novidade sobre os recursos dos calçamentos das favimentações ou só o prefeito pode responder isso mais precisamente o prefeito tem outra pergunta aqui gostaria de saber porque somente Dona Rita lá em Natal que não vem nem em Caicó é responsável por todos os projetos referentes a todas as pastas municipais será que Caicó não tem ninguém capacitada para realizar esses projetos e finalizar se realmente está tendo efetivado com se temos pessoas efetivadas na secretaria seus respectivos projetos porque todo prefeito sempre prioriza esses escritórios da capital do estado até quando não tem pessoa competente para isso Marcos isso já vem de outros prefeitos realmente Roberto Germano era com Dona Rita várias prefeituras e a gestão anterior Batata continuou com Dona Rita assim agora que entramos continuou porque já existe uma licitação com ela é uma senhora muito experiente vários municípios trabalham com ela e é uma questão de gestão eu não posso afirmar o porquê agora acredito inclusive teve uma reunião o Paulo Jorge salve-engana participou que esses projetos vão ser relocados agora para os próprios municípios capacitar pessoas por exemplo a famosa Dona Rita a gente escuta muito o nome dela é que é uma pessoa inclusive muito competente no momento no momento que há um atraso não há assinatura ela não vê isso ela não poderia chamar a atenção do município cadê o contrato a renovação de contrato com a empresa ela não poderia chamar a atenção ou ela não tem conhecimento não porque Dona Rita ela é exclusivamente empresa município e Caixa Econômica e Banco do Brasil e Tribunal então assim ela faz essa ponte entre o município e a Caixa Econômica mas ela não tem o conhecimento do município então nesse caso acaba sendo uma responsabilidade do próprio município essa assinatura com a empresa e a falta de fiscalização da Câmara e o município hoje no caso não teria por exemplo equipe de projetista para esse tipo de situação aí ele depende desse contrato depende Marcos isso aí ele depende até pela experiência técnica deveria ter que ter pessoas para que pudessem preparar mais ainda Ok Dr. Sérgio algo mais acrescentar pode ficar à vontade Marcos agradecer e aproveitar para deixar um recado para aquelas pessoas que acham que a questão de que alguns processos que a gente pede para judicializar é porque a gente está travando é porque é só por uma simples assinatura que o processo não vai então assim está aí a decisão da justiça provando que não é isso provando que realmente havia problemas na ordem jurídica que impossibilitava a continuidade do contrato e mais uma vez dizer que a procuradoria está aberta para qualquer cidadão para qualquer vereador para qualquer pessoa da sociedade ir lá pegar os contratos analisarem tirarem cópias fiquem à vontade para que possam diante mão disso tirar alguma conclusão vou ter muitos itutional inventos para que possam